O governo anunciou a extensão do programa Coenda por um período de mais 5 anos, até 2029, após a recente aprovação de um empréstimo adicional de 400 milhões de dólares norte-americanos pelo Banco Mundial. Estes dados foram avançados esta semana pelo Presidente da República no discurso sobre o Estado da Nação na abertura do ano parlamentar. O titular do Poder Executivo referiu ainda que, desde a sua implementação em 2020, o programa Coenda já alcançou 94 municípios, cadastrou quase 2 milhões de agregados familiares e proporcionou transferências sociais monetárias a mais de 1 milhão de famílias. A empresa de comercialização de diamantes de Angola Sodiam arrecadou nesta quarta-feira quase 13 milhões de dólares norte-americanos no 11º leilão de minerais brutos. De acordo com um comunicado da empresa, foram leiloadas 44 pedras especiais, um total de 1.493 quilates provenientes das sociedades mineiras de Somiluama, Lulu, Caixepa, Cheji, Chitotolo, Luel e Catoca. As sessões ocorreram via eletrónica pela plataforma transatlântica Gem Sales e participaram 37 empresas de centros diamantivos globais. As cotações do petróleo estiveram a negociar em queda no início da ação desta quinta-feira com o West Texas Intermediate a ser cotado a 70,21 dólares e o Brent a 74,06 dólares por barril. A pressionar os preços esteve principalmente a queda da procura pela matéria-prima na China. No mercado internacional, a gasolina era comercializada ao preço de 2,04 dólares por litro, que representava uma valorização de 0,20%. Os índices bolsistas mundiais estiveram a negociar em terreno misto o índice de referência do continente, o Eurostock 600, avançava ligeiramente 0,754% para 520,40 pontos. Seguiam a mesma tendência o DAX da Alemanha e o K40 de França. Já os índices FTSE 100 da Inglaterra e o PSI 20 de Portugal perdiam ligeiramente. De acordo com os dados do Banco Nacional de Angola, até ao meio-dia, a taxa de câmbio média de referência situava-se nos 909,051 quanzas por dólar e 999,764 quanzas por euro em relação à moeda sul-africana. O câmbio situava-se nos 52,057 quanzas por rand. O preço unitário de feixe da ação do Banco Angolano de Investimentos, BAE, na sessão de hoje foi de 54 mil quanzas, uma variação negativa em relação à cotação do dia anterior. Não houve variação no preço da ação do Banco Caixa-Geral Angola, sendo que a cotação de feixe foi de 14 mil quanzas. Agente bancário BAE, há 10 anos que a maior rede de agentes de Angola está mais perto de si. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.